Máquina caseira para produzir comprimidos de êxtase. No laboratório clandestino, tinham 30 quilos de material para produzir 12 mil unidades da droga sintética. O comando de operações de divisas encontrou ainda mais de 100 quilos de maconha. A droga estava em tabletes. Havia também cocaína, dinheiro, balanças industriais e eletrônicas, um rastreador de sinal e dois carros roubados. A polícia recebeu uma denúncia anônima de tráfico em uma chácara na cidade de Abadia de Goiás. A equipe foi recebida a tiros, houve confronto e dois suspeitos morreram. Outros dois foram presos. Eles eram integrantes de uma quadrilha especializada em roubo de carga e tráfico de drogas, que age em todo o país. Grande quantidade de droga também vem do Paraguai, é armazenado nessa chácara e eles revendem, distribuem, tanto para Goiás quanto para outros estados vizinhos. Duas armas foram apreendidas, além de vários objetos, que segundo a polícia, são provenientes de assaltos cometidos contra os correios. Produtos roubados dos correios, inclusive estão até etiquetados alguns ali próximo ao curral da chácara. Após essa grande apreensão, a polícia continuou o trabalho de buscas por mais envolvidos nessa organização criminosa, que resultou na prisão de mais um suspeito aqui na capital com quatro passagens pela justiça. Ele estava com mais droga e dinheiro. O tenente Araújo esteve à frente das duas operações ao longo do dia. E qual era a participação desse agora durante todo esse esquema? Ele era um dos integrantes dessa quadrilha, que é muito bem organizada, por sinal, onde cada integrante tem sua função e, através de diligências, ele foi preso e retirado de circulação. São várias funções dentro dessa associação criminosa. Essas informações são repassadas para outras instituições policiais, que deverão, nos próximos dias, estar tentando fazer a prisão de novos integrantes.